Fala galera, aqui é o Cláudio do canal Ser Rob Linux Brasil e hoje a gente vai fazer uma compilação no Fedora. A galera pediu para eu poder trazer também no Fedora, porque uma compilação de kernel deveria servir para várias distros, né? Não, infelizmente cada distro tem a sua forma de compilar. No Ubuntu é parecido com Debian, com Linux Mint, por isso que o meu vídeo anterior foi para Debian, Ubuntu e Linux Mint, derivados, né? Esse aqui é para Fedora, né? Para a galera que usa Fedora. Eu também uso Fedora, mas eu não preciso compilar kernel nem nada. Mas a galera pediu, então é só para saber que é possível também fazer o mesmo tipo de compilação que eu fiz lá no Ubuntu, dá para fazer aqui também. Sendo que com outros comandos, tá? Aí você pode buscar também, se você usa OpenSUSE ou derivados, né? Você pode ver como é que faz para compilar no SUSE ou OpenSUSE. E é, ó, Compile Kernel OpenSUSE. É praticamente a mesma coisa. Sendo que aqui a gente, além de compilar o kernel, a gente vai ativar o patch de F-Sync. É, F-Sync é um patch que a Valve criou e a gente pode adicionar no kernel mainline, né? E a gente consegue ter esse suporte aí para que os jogos do Windows rodem no Linux com um pouco mais de performance. Então, tá aqui a wiki do Fedora, né? Para compilar o kernel, o passo a passo. E aí você pode seguir esses passos que é tranquilo, né? Mas se você seguir aqui as dicas do vídeo, você vai ter um pouco mais de facilidade, pelo menos na minha opinião. Sendo que o que eu vou passar para vocês é também gerar os pontos RPM. É, como a gente fez lá no Ubuntu, a gente gerou os pontos DEB para instalar. Ah, porque aí na hora de desinstalar é mais fácil, né? A gente desinstala os pacotes. Aqui é o site do Fedora Magazine e ele indica também como você pode fazer isso de outra forma, usando o FedPKG. Também é uma outra forma de fazer. Tá, vou deixar o link desses sites para que você escolha a forma que você achar melhor. Bom, então o nosso velho conhecido terminal, né? A gente vai usar ele a partir de agora para fazer quase tudo. Pelo menos a maioria das coisas. E eu fiz questão de fazer esse vídeo no Fedora 30. Por quê? Porque tem uma dica no site Acre Linux, que é como você adicionar um repositório e instalar o Kernel com o suporte a Fsync do Glorious Egg Row. Eu vou deixar também o link dessa página para que se você não quiser compilar Kernel, só quer o suporte do Fsync no Fedora, só você adicionar esse repositório aí. Mas é importante que vocês leiem o site Acre Linux para vocês entenderem algumas coisas pormenores lá. Vale a pena você se informar de tudo. E por que eu estou fazendo esse vídeo no Fedora 30? Porque esse repositório só dá suporte para o Fedora 31. Então se você estiver no Fedora 30 e esse repositório dá suporte para o Fedora 31, você não vai conseguir adicionar esse repositório e usar o Kernel com o Fsync. Ou se ele estiver dando suporte para o Fedora 32 e você está no Fedora 31, também pode acontecer isso e por aí vai. Então você vai fazer a compilação, ativar o Fsync e ter esse suporte aí. Bom, então a gente vai pegar, você vai pegar o link da última versão estável do Kernel e vai baixar aqui no terminal. Wget Para extrair, você pode usar o programa TAR e o comando TAR XVF e o nome do arquivo Linux. Mas antes de continuar, eu esqueci de passar para vocês antes. Os pacotes que vocês precisam instalar para que vocês tenham um ambiente de desenvolvimento para poder compilar o Kernel e tudo mais. Gerar os pacotes RPM e tudo. São esses pacotes aí. Eu vou deixar na descrição para vocês copiarem e colarem e instalarem aí. Guardem esses pacotes aí. Guarde esse comando aí. Copie e cola aí algum arquivo aí. Porque pode ser que eles sejam desinstalados quando você desinstalar esse Kernel personalizado. Isso pode acontecer. Então vocês já salvam aí. Porque se por um acaso esses pacotes forem desinstalados, vocês instalam eles de novo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, tem também o pacote git e o wget, né? Que aí provavelmente já vem na distribuição. Mas vocês também coloquem eles aí. Git e wget. Então a gente vai extrair o arquivo zipado, né? O arquivo compactado do Kernel Linux. Com o comando TAR XVF e o nome dele. Aí vai extrair. Se você não quiser usar esse comando, vai lá no gerenciador de arquivos. E pega ele aqui e extrai aqui. Extrair aqui. Aqui primeiro lá. Extrair aqui. Mesma coisa, tá? Mas já faz por aqui que é mais rápido. Beleza, agora você já pode entrar nele agora pelo terminal CD e o nome do arquivo que foi gerado. Da pasta que foi gerada. Agora a gente vai fazer um clone desse repositório aqui. PkBuilds do usuário do GitHub tk-glitch. Provavelmente é um conjunto de usuários. Não sei. Você vai fazer um clone desse repositório. Tá? Git clone e o o endereço dele. Aí é rapidinho, né? Vai gerar essa pasta aqui. Aí você vai pegar o patch de Fsync nessa pasta aqui. Linux e a última a versão do kernel que você está usando no caso 5.5, né? E é esse patch aqui. Copia e cola lá na pasta do kernel que foi extraída. É que é só isso. Por enquanto. Aproveitando que está aqui deixa eu mudar aqui o nome extraversion e aí eu vou colocar traço Fsync. Salvei. Fechei. Só para identificar que eu estou fazendo a compilação do kernel com Fsync. Isso aí é coisa, né? Para de cada um. Coloca o nome que você quiser. Entrou aqui, ó. Agora você vai adicionar esse patch. Tá? O comando é patch mesmo. Traço np1 e traço I e o nome dele. 0, 0. Aí aperta o tab para autocompletar. Aperta o Enter. Pronto. Você pode também adicionar o patch de outro agendador de CPUs, né? Como a gente fez no vídeo de compilação do kernel no Ubuntu, né? A gente adicionou o patch de BMQ e PDS, né? Agendadores de kernel para melhorar a performance dos jogos, né? Melhor um pouquinho, né? Se vocês quiserem vocês podem também adicionar. Mas esse vídeo aqui eu só vou adicionar o Fsync mesmo. Agora a gente vai continuar, né? Fazendo os procedimentos para compilar o kernel. Praticamente quase a mesma coisa que a gente fez lá no Ubuntu. Esse comando aqui, ó. Para copiar o arquivo de configuração do kernel que você está usando atualmente. E ele vai ser copiado e colado como .config dentro da pasta do kernel, né? Ls aqui, ó. Está dentro dessa pasta. O .config vai ficar oculto mesmo. É assim mesmo. .config, tá? E agora a gente vai usar o make menu config para abrir o kconfig que é um programa que é um programa de a gente fazer algumas modificações no kernel. Mas a gente não vai fazer nenhuma modificação nesse programa não, tá? Você só abre ele mesmo. Abriu e fechou. Pronto. Aí a partir de agora você pode usar esses comandos aqui. Make BZImage MakeModulus como usuário comum, tá? E aqui é por enquanto usuário comum. Aqui MakeModulus Underline Install e MakeInstall é como root. Esse aqui como usuário comum e esse como sudo, tá? Isso é para instalar esse kernel que você modificou e vai compilar e instalar, tá? Mas a gente não vai fazer isso nesse vídeo. A gente vai criar os pacotes RPM com esse comando aqui, ó. traço J Aí aqui eu vou colocar 13 porque eu tenho 12 threads e mais um. 12 mais um dá 13. E esse comando aqui, ó. BIN RPM traço PKG Então o comando é esse para gerar os pacotes RPM ele vai ao mesmo tempo compilar e gerar os pacotes RPM. Dá uma olhada na descrição que vai estar esse comando completo com mais um parâmetro aí para poder fazer uma compressão desses pacotes RPM porque dessa forma que você está vendo aqui ele vai gerar o pacote RPM você vai instalar e vai ficar tudo bonitinho mas se você quiser passar para outras pessoas esse essa compilação que você fez deu certo para você você quer passar para outras pessoas é bom que você compile de uma forma a comprimir um pouco mais do que o comum e aí você coloca na nuvem ou passa por pendrive para alguém e aí alguém leva para a máquina dele e instala os pacotes RPM para gerar esse kernel aí que você modificou bom agora ele vai criar os pacotes RPM eu vou dar uma pausa aqui na gravação daqui uma meia hora quarenta minutos eu volto para mostrar a instalação dos pacotes tá só um segundo bom já gerou né já geraram os pacotes RPM quando você faz isso né com aquele programa lá o BIM RPM ele coloca ele cria essa pasta aqui ó RPM Build RPM x86-64 e estão aqui os dois tá aí você entra nessa pasta aqui como entra nessa pasta aqui pelo terminal e instala eles com sudo todos esses comandos que a gente executou foram sem ser sudo tá até agora a gente não usou o usuário administrador mas para instalar os pacotes RPM a gente precisa usar o sudo e aí você entra na pasta cdrbuilds e tal tal e dá um ls para ter certeza onde você está e usa esse comando aqui para instalar eles sudo dnf install .barra asterisco .rpm aí vai pegar os dois pacotes e vão instalar e vão ser instalados ao mesmo tempo aí os dois pacotes que vão ser instalados são esses dois aqui e depois se vocês quiserem desinstalar vocês peguem esses nomes que vão aparecer aí agora quer ver olha lá kernel readers né esse esse nome todo ali embaixo né e esse nome todo aqui vocês pegam os dois e desinstalem os dois se vocês quiserem desinstalar tá se vocês não gostarem se vocês não vê e tem uma coisa também que eu preciso falar pra vocês esses kernels não servem 100% pro uso comum tá esses kernels eu recomendo que vocês usem ele mais para games para games ou outras funções normais talvez eles não funcionem com outras aplicações tipo o virtualbox ou outro programa de virtualização talvez não funcione eu não testei tá mas talvez não funcione então vocês veem se funciona com nvidia provavelmente funciona assim né mas eu não tenho certeza absoluta eu não tenho nvidia pra testar agora eu vou reiniciar e o que que acontece já vou baixar steam já vou atualizar o mesa 3d com repositório do nadmartin vou baixar o jogo resident evil 3 já que é um jogo do windows rodando no linux e vou mostrar pra vocês se o f5 é ativado ou não vamos lá aguardem alguns segundos bom galera então tá aí ó steam resident evil aqui o f5 ó funcionou f5 né a gente adicionou o patch no kernel instalou o kernel né e tá aí só pra provar pra vocês que o f5 funciona com esse kernel e aqui o resident evil 3 né versão demo reconcity né e eu abri ele uma vez e ele falha porque ele tenta abrir em directx12 e aí vocês deixa falhar né vai lá na pasta do jogo e vai no arquivo de configuração e muda pra directx11 directx11 a qualidade é muito boa o directx12 infelizmente não roda no linux roda mal ou trava bom aqui eu tô fazendo uma gravação com uma qualidade razoável porém infelizmente a captura dos movimentos não ficou muito legal mas aqui pra mim o movimento tá perfeito mas na gravação né o programa que eu usei pra gravar não ficou legal eu tentei não usar o abs porque o abs diminui um pouco os frames por segundo totais então eu temei não usar ele mas tudo bem eu vou usar ele depois pra gravar gameplay que a gente vai colocar lá no canal de games serrobo linux games tá então vamos começar a jogar um pouquinho aqui só pra vocês verem a qualidade quantos frames esse jogo tá rodando e se valeu a pena colocar F5 bom então tá aí depois de ter conversado com essa galerinha aí dentro do 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 trem aí o movimento tá perfeito aqui pra mim tá só que o programa de captura não tá capturando muito bem tá dando umas certas falhas na hora de jogar eu não percebo só depois que a gravação terminou que eu percebi isso aí eu tô me mexendo aqui pra testar né pra ver a movimentação tá normal vocês vêm ali a quantidade de frames por segundo é gigantesca mais de 100 né 200 quando tá nessa partezinha de menu aí ou quase 200 bom então tá aí a gravação que eu vou fazer que eu vou fazer com o abs não vai ficar com uma qualidade tão boa quanto essa aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho porque o abs no no fedora eu tenho que configurar um monte de coisa que eu nem sei pra poder ficar perfeito né mas só pra teste eu vou gravar com o abs com a qualidade um pouquinho mais baixa que o normal só pra capturar os movimentos certinhos sem falhar do jeito que vocês estão vendo então é isso galera eu vou eu vou parar aqui a gravação tá vou ficando por aqui qualquer dúvida sobre a compilação de carne é só vocês me perguntarem e aguardem que vai ter gameplay do Resident Evil 3 demo lá no canal de games Serra do Linux Games então é isso aí eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos fiquem na paz até mais